Basta 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 Tchau, tchau. 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 E agora eu vou começar a fazer a bandeira pela primeira vez nesse animal, tá? E o que eu tenho que ter muito em mente, né? Que essa daqui é um stick, tá? O stick é o quê? O stick é para empurrar o meu cavalo, né? Para fazer uma pressão para ele sair da pressão, tá? A bandeira já é diferente, né? Por mais que ela seja uma varinha igual, né? Um outro stick, no caso, como se fosse um stick, né? Ela é a varinha com a bandeira na ponta. O que eu tenho que ter em mente? Isso daqui tem que chegar para tirar a sensibilidade do meu animal onde a minha mão não chega, tá bom? Olha ela já olhando meio diferente para mim. Então, se toda vez, tá? Que a bandeira, que eu encostar a bandeira no meu cavalo e ele sair, ele está entendendo que a bandeira está trabalhando como uma pressão, tá? Ele vai tentar sair para se defender da bandeira de medo. Mas a bandeira tem que encostar nele e ficar para ele perder o medo. Se toda hora que eu levar a bandeira, ele sair, né? Ou eu usar a bandeira como um stick para pôr pressão para o meu cavalo sair, o que vai acontecer? Ao invés dele perder o medo, ele vai pegar medo do stick, né? O que acontece muito, a gente confunde muito a bandeira com o stick nesse setor de eu colocar, usar ele como pôr pressão, usar ele no lugar do stick. Não, o stick é aquela ferramenta, tá? E a bandeira é essa. Toda vez que a bandeira encosta no meu animal, eu tenho que manter ela encostada no meu animal, para ele o quê? Perder o medo, ele vai cheirar, tá vendo? Meu animal vai cheirar a bandeira, não está gostando muito, está cheirando. Eu não posso usar a bandeira para empurrar ele para lugar nenhum. A bandeira tem que ficar aqui agora para acalmar ele, para fazer ele perder o medo. A bandeira vai lá na orelha, a bandeira vai passar no peito dele. Eu vou abrir um pouquinho mais aqui, para vocês verem o que a bandeira vai fazer. Então a bandeira encostou no corpo dela, do meu animal, encostou e fica a bandeira. Está trabalhando no corpo do animal, encostou e fica. Para que ela serve a bandeira? Para chegar onde a minha mão não chega, com a segurança que eu preciso. Então eu vou segurar, ela está me dando a possibilidade de segurar mais perto do cabo, eu vou trabalhar ela. Minha mão não chega nessa região, tá? Quem que chega? A bandeira. É a bandeira que chega fazendo o meu animal o quê? Perdeu o medo, tá lá. Meu animal, então encostou. Deixou? Vem aqui, ó. Fez um pouco de barulho. Encostou no meu animal de novo, fez carinho, tá? Tiro de novo, ó. Estou trabalhando um lado cada vez. Encostou. Fez carinho, tá, bandeira? Bandeira. Bandeira é para isso, tá? Para chegar onde a minha mão não chega no animal, né? Para eu ter toda a garantia aqui, a segurança, tá? Esse é o objetivo da bandeira. A gente não pode trabalhar com a bandeira como a gente está trabalhando errado, tá? De usar ela para tocar o meu cavalo. Eu venho aqui e faço assim, com ela. Quer dizer, ele passa a pegar medo, né? E não vai mais querer respeitar a bandeira. Então toda hora que ele vai ver um saquinho voando, ele vai fazer o quê? Ele vai sair com medo, né? Então a bandeira, a função da bandeira é essa, tá? Fica essa dica aí para vocês. Gostou? Compartilhe. Vou passar conhecimento para o próximo. Até uma próxima. Então, eu estou com a bandeira aqui, ó. Vou já tirando a sensibilidade da orelha, que possa ter. Está lá. Vou esfregar no pescoço do meu animal, tá? Vai dar o banho no corpo todo. Olha a minha outra mão onde está, ó. Ela começou a querer fugir, minha mão vem, tá? Para o capricho dela bem justo, ó. Porque aqui, se ela tiver alguma reação de vir me dar uma coisa, eu vou puxar ela sempre de frente para mim e a perna dela vai abrir lá, tá? Então é dessa maneira que a gente trabalha em animal, principalmente, novo, né? Qualquer animal, mas inclusive os mais novos, tá? Então, olha lá. Eu vim aqui, ó, com a bandeira. Meu animal não apresentou nenhuma resistência na bandeira, tá? Tem animal que uma hora dessa taria, ela não está gostando porque está tocando tudo ela, mas ela não está incomodada com isso, né? Tem animal que a gente começa a fazer isso, ele começa o quê? Ele começa a sair, né? Da pressão da bandeira. Ele começa a sair da bandeira, tá? E essa não. Essa está ficando, ó. Tá? Ó. A bandeira está trabalhando no meu animal. De que maneira, né? Está trabalhando no meu animal a bandeira, ó. Agora eu vou trabalhar com a bandeira, ó. A bandeira sobe de um lado e desce do outro. Sobe do outro e desce. Ó. Meu animal não assustar. Parou, encostou no meu animal. Parou, encostou no meu animal. Desceu, subiu, tocou meu animal. Passou no meu animal, desceu. Então, ó. A bandeira trabalha bastante, ó. Quis assustar? A bandeira chega no meu animal, ó. Ó. Quis assustar, a bandeira encosta no meu animal, tá? Isso que a gente tem que começar agora é prestar atenção, tá? Pra não dar problema pra nós. Bandeira sempre encostada no meu animal, tá? Se o meu animal não apresentou mais resistência à bandeira, então, quer dizer, vai fazer parte da rotina dela de todo dia, trabalhar um pouquinho a bandeira, mas a gente vai pra uma outra etapa agora. A gente vai começar a tirar um pouco de sensibilidade, tá? Com corda agora nesse animal, né? Uma corda, um saco, com guia, tá? Então, vamos lá. Meu animal até agora tá bonitinho, né? Não ficou com medo de nada, respeitando tudo, né? Aí agora eu vou começar a brincar um pouco mais com ela, tá? Ó. Quero ver se ela não tem medo, não tá assustando pro saco, né? Pra ver se você não tem uma carrega no coxo, alguma coisa. Então, vamos lá, ó. 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 O que que isso faz, tá? Isso faz meu cavalo ficar sensível, né? Meu cavalo não perder a sensibilidade do meu cavalo, tá? Ó. 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 Eu já nem esquentei na cabeça, né? O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou pedir pra ela andar na guia, ó. Por isso que foi importante aqui, naquele momento, ó. Nesse momento agora eu vou fazer isso aqui com ela, ó. Não cabe na mão do animal, ó. Ó. Nem preocupada, nem preocupada. Mas ficou no pé. Não é um animal coiceiro. Se fosse coiceiro, eu vou colocar mais ali. Vou um pouco do outro lado agora, tá? E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma corda nela, uma barrigueira, tá? Vou tentar simular aqui, ó. Vou tocar todo o corpo dela, tá? E agora eu vou o quê? A primeira coisa que eu quero fazer é que eu quero ensinar essa depressão, tá? Não quero, ó. Eu tô puxando ela, ó. Fiz a corda, ó. E ela vem vindo na corda, tá vendo? Vou puxando ela na corda, ó. Vou puxando ela na corda, ó. A relação que ela tem é essa aqui, eu quero que ela tenha mesmo, tá? Só da hora puxando mais ela aqui em mim, tá? Pra realmente tirar a coxa que ela possa ter. Agora eu vou mais pra trás, ó. Agora eu vou mais pra trás, vou dar uma acirradinha nela, mas ela já apareceu, já aparentou, né? Ela não tem nenhuma cóssega desse tipo. Agora eu vou lá, ó. Agora eu vou lá, ó. Arrastando uma. Pô, tá vendo? Isso. Pô. Eu encerrei bastante ela aqui assim, não passei, né? Na presença, eu esqueci o que eu vou fazer agora. Agora eu vou matar ela, né? Pra simular realmente a barrigueira. Então ele vai trabalhar uma barrigueira, ó. Olha a barriga do meu cavalo. Tá? 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 É. Tá? Tá? O arroz da coice, ganha um alívio, entende, vai de novo, ó. O arroz da coice, ganha um alívio, entende, vai de novo, ó. O arroz da coice. 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 É que um dia corre nas virilhas, a barrigueira, né? Oi? Agora é a hora que ele vem, espera. Aham. Uh! Já faz, eu pula. Já? Isso tem uns bruxos só no comecinho, ela é mansa, ela não é do índole mar, né? Você pega um índole mar e o pão. É. Ela pula, ela percebe que a hora que ela vem perto, ela alivia a pressão. Ela quer ficar perto. Aonde você vai, ela vai atrás. Tá. Como que fica, inclusive, difícil, assim, ó. Agora eu vou começar. Eu jogo o saco, eu tiro bastante corte, agora eu começo a flexionar do chão. Quando eu quero ser montado, fazer os movimentos com ela, sabe que sim, ó. Você fala, serviço certo é o que rende, né? É uma coisa que você começar um burro sem nivelar, sem acertar. Aí você fala, não, depois eu conserto. Não reboco a jeito. Vai pôr. A perna está sursa, senão não vai dar certo. Daqui a pouco o dono do cavalo vem aqui e fala assim, já está andando meu cavalo? Eu falo, nem peguei ainda. 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 Eu falo, nem peguei ainda.